Música Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao programa Um Rio de Possibilidades Hoje nós estamos aqui diretamente da quadra da Portela E continuaremos a nossa conversa sobre carnaval Cássia, para começar, nós estamos bem pertinho de um ícone da Portela Você sabe qual é? Acho que sim, Aline Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá A águia da Portela é um dos símbolos mais admirados e aguardados do carnaval carioca Tanto que tem lugar de destaque nos desfiles da escola Ela evoluiu ao longo dos anos Já bateu asas, saiu do chão e até hoje é a alegoria tratada com mais cuidado pela escola É sempre uma surpresa Mas vocês sabiam que este símbolo foi criado por Antônio Caetano? Pois é, desde os primeiros anos da década de 30 Ele brilha intensamente no altar do samba É verdade, olha, são muitas as contribuições da Portela para o carnaval Tendo em vista essa construção da águia Nós podemos falar da caixa surda e do reco-reco Tem também o apito da bateria Mas, Cássia, falando em bateria, eu lembrei de samba E samba, eu lembro da nossa convidada de hoje, hein? Porque samba e Portela não tem jeito Nós lembramos dela Vamos para a conversa? Vamos lá? Vamos lá Estamos aqui com a Nilce A Nilce é passista da Portela Obrigada, Nilce, por participar da nossa entrevista Tudo bem? Ótimo, é uma honra falar de samba É o meu grande prazer Bom, então para começar A gente gostaria de saber um pouquinho da sua história Nós sabemos que a sua história com o samba aqui na Portela Começou muito cedo, com uns 10 anos de idade Sabemos também que você debutou na Avenida Certo? Na ala lá dos Portas Bandeiras Mirins E teve também Renato Sorriso como mestre de sala É, meu parceiro, meu parceiro Como é que foi isso? Conta pra gente É, eu realmente debutei na passarela com 10 anos Mas eu costumo dizer que eu samba desde o ventre da minha mãe Respiro samba porque a minha família é uma família de sambistas carnavalescos E o meu pai me preparou Me botou na escolinha de mestre de salas e porta-bandeiras Para conhecer e seguir esta profissão Mas, em 1976, o homem do Pacoval Eu debutei na passarela Tendo como mestre de sala o nosso gari Mais famoso do mundo Renato Sorriso Meu amigo, morador de João do Cruz como eu E ali começou a minha história A minha história com a passarela Não com o carnaval, como eu já disse E hoje, Nilce, nós sabemos que você desempenha mil e uma atribuições aqui na Portela Conta pra gente quais são elas Na verdade, eu já passei por vários segmentos na Portela Eu já desfilei em carros como apoio Eu já fui madrinha de bateria Eu já desfilei em ala coreografada E hoje eu sou coordenadora da ala de passistas da Portela Já fui da direção de harmonia Porque eu saí da direção de harmonia Pra assumir a parte artística da escola O que eu faço? Eu levo a Portela pra saída Eu preparo os shows Eu tenho essa responsabilidade Da parte artística Do Grésio Portela Desfilo ainda à frente da ala de passistas sambando Como uma meio musa, né? Da ala Bem, tem mais uma atribuição no meio disso aí também Você coordena o projeto Samba para Sempre, não é isso? É Qual a importância desse projeto? A gente sabe que é um projeto que os alunos vão desde os 6 aos 100 anos de idade Uma coisa que você sempre diz Enquanto o coração bate Isso aí, que o samba é pra todos E qual a importância desse projeto de descobrir esses novos talentos dentro de um contexto de escola de samba? É, o que acontece? A Portela, ela faz passistas em casa há muito tempo E o projeto Samba para sempre, ele surge justamente com a intenção de não deixar o samba no pé da majestade morrer Esse trabalho, como você já disse, ele começa a partir dos 5 ou 6 anos E eu costumo dizer que enquanto o coração bater, você samba Não é peso, não é cor, não é beleza Não é nada disso É talento, é amor, é coração Então conta pra gente, qual é o primeiro passo que a pessoa aprende? Qual é a primeira etapa aí desse processo? Se não, é só um movimentozinho pra vocês e vocês vão ver como é fácil Esse movimento de bicicleta, vamos lá, ó, bicicleta Junta o pezinho Junta o pezinho, gente Bate um calcanhar, bate outro Tá vendo? Isso é uma bicicleta Quando você bate esse pezinho, automaticamente desenrola, bate Ó Desenrola, bate, todo mundo sabe, né? Ó, tira o quadril do lugar Bicicletinha, ó Ó Quando você dá tempo na sua bicicleta Você começa a sambar Ó Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Tá, 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 tum, ó Bicicleta, dois tempos E tá, 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 ó A minha arte O meu relacionamento com o samba, com o carnaval Me projetou o mundo São 19 países E levando o folclore brasileiro E a importância Dessa nossa cultura tão grandiosa É... Eu sou muito feliz por tudo isso, né? Porque eu venho daquele samba marginalizado Eu vi o quanto o samba foi maltratado Ah, estamos 100%? Não Mas a caminhada já foi muito boa Já galgamos muitas coisas É... Eu sou muito orgulhosa disso tudo Quero dizer, né? Até para os novos Para as pessoas que estão começando A trabalhar com a arte do samba, do carnaval Que... Acreditem Né? Que sejam realmente firmes Nas suas atitudes, nas suas escolhas Porque nós podemos Nilce, obrigada pela entrevista Que trajetória linda É verdade Que caminho lindo você tem com o samba Obrigada por nos inspirar Inspirar todos que estão nos assistindo Nós agradecemos muito a sua presença Sua participação no programa Rio de Possibilidades Obrigada Muito obrigada pelo carinho E é desse carnaval que eu falo É desse samba que eu falo Que só me traz momentos assim emocionantes E que me põe de pé Porque é ele que me põe de pé É isso aí, pessoal Então, nós terminamos por aqui Agradecemos também a sua companhia E mais um programa Rio de Possibilidades Não deixem de acompanhar nossa programação Pois ela está imperdível Então, até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho